Bom, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Passando aqui rapidinho só pra falar sobre nossa comunidade de desenho aqui no Amendo. Não só de desenho, mas também como de artes em geral. Nós temos desafios semanais, mensais. Trocamos bastantes ideias aqui, dando dicas, ajudando com tudo, qualquer dúvida. E é isso, não tem muito o que falar. A comunidade é nova ainda, como vocês podem ver, tem poucos membros. Por isso, quanto com a ajuda de vocês. É nóis, um abraço. Falou, valeu. É nóis, um abraço. 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 É nelas er Acho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.